Top Vendor está aqui na Vicente Soluções para a Saúde, a loja mais completa para você em produtos para a saúde. Afinal de contas, são 25 anos no mercado, não é verdade? Gustavo tem know-how, tem conhecimento, há muitos anos no mercado proporcionando para você o que há de melhor. Bom, vamos falar das varizes, né? Você mulher, atenção, você que está com problema de varizes, de repente tem aquele problema de circulação. Qual a diferença aqui da Vicente, você vai encontrar aqui, olha só, meias em várias cores e várias medidas, o que você não encontra por aí, de repente você encontra só uma medida, né? Aqui você encontra várias cores e várias medidas com o menor preço da região. Bom, vamos falar agora dos aparelhos de pressão, né? Bom, você vai encontrar aqui também, olha só, a linha de pressão automático, semi-automático, monitor de pressão arterial de pulso automático. Gente, olha só, aparelhos de pressão a partir de quanto? A partir de R$ 99,90. Olha a marca, né? 11, uma das melhores que existe hoje no mercado, tá bom? Olha só que bacana também, você que quer praticar o pilates aí em casa, tem um grande diferencial. A Mercury, ela oferece para você essas bolas assim, ó, em vários tamanhos, né? Em várias cores também. O que diferencia? Que já vem a bomba inclusa e vem também um DVD. De repente você quer praticar, não sabe como praticar um DVD instruindo você. Sabe quanto você vai pagar nessas bolas que já vem com bomba e DVD? A partir de R$ 59,90. Cadeiras de roda, põe na tela, Luiz. Olha só, a partir de R$ 279,90. Andadores, pendadores, sem rodinhas e também com rodinhas, os manuais, tá certo? É a maior variedade para você. Vamos chamar o Gustavo aqui, que é o proprietário da loja. Gustavo, para chegar aqui na Vicente, como é que faz? Quer dizer, Santa Elza? Tua Santa Elza, número 365, Vila Rubi, próximo ao Sesc. Telefone nosso de contato é o 3923-4666. E tem um site também, que é o vicenter.com.br. Olha só que bacana, um site para você visitar e conhecer um pouco mais a loja na internet. Oi, para telespectador Top Vendas, chegou aqui, disse que viu na TV, tem um desconto especial. Cliente Top Vendas, tem desconto especial aqui na Vicenter. E também pegar a nossa fanpage, que é o vicenter.sjc, facebook.com.br vicenter.sjc. Tá certo, 25 anos no mercado? 25 anos no mercado, atuando em São José dos Campos e Vale do Paraíba. Essa é a Vicenter, corre pra cá.